E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como você dividir a tela do celular com o sistema Android 12 em duas partes, porque assim você consegue usar dois apps ao mesmo tempo. Tenho dois smartphones aqui, pelo seguinte, elas aparecem de forma diferente, mesmo sendo o sistema Android 12, mas aparecem de forma diferente a depender aí da marca, do modelo do celular. Por exemplo, esse aqui é um Samsung Galaxy Note 20 Ultra e do outro lado um Motorola. Então, a função existe para ambos, tem outros celulares que não trazem aí, às vezes o celular é mais básico e o sistema não oferece, mesmo sendo aí o Android 12. Então, o que você vai fazer é o seguinte, para celulares que tem, basta com que você vá e clique para cima, escolha os aplicativos que você quer dividir a tela. Por exemplo, o Chrome vai ser aqui um, eu vou sair daqui dele e vou abrir também o WhatsApp. Pronto, nesse aqui, celulares já foram abertos e é só você clicar nos três pontinhos aqui, nos três tracinhos. Cliquei, ele aparece os aplicativos que estão abertos, aí é só eu escolher qual é o app que vai ficar na parte de cima. No caso aqui, o WhatsApp ou o Chrome ou se eu tivesse outro aberto. Então, vai ser o Chrome, cliquei aqui em cima dele e vou ali, abrir no modo tela dividida. Beleza, cliquei aqui em cima. Já subiu e ele dá a oportunidade agora de escolher um outro aplicativo que vai ficar na tela de baixo. Poderia navegar entre eles aqui, mas eu já vou direto no WhatsApp. Então, já dividiu a tela. Temos na parte de cima o Google Chrome, aqui no nosso site, no site edersonwilliam.com.br e na parte de baixo estou usando aqui normalmente o WhatsApp aqui, posso clicar aqui e já acessar. Vamos nesse aqui, vou fazer aqui um outro procedimento. Vou entrar no Facebook e vou sair dessa tela e vou entrar no Google Chrome. Pronto, os dois aqui estão já abertos. Saio dessa tela, nesse aqui é um quadradinho, não é três pontinhos. Então, quadradinho, cliquei em cima. Vai aparecer ali o logo dos aplicativos, a fotinha deles. Vou escolher qual, então o Chrome e nele ali já está escrito tela dividida. Então, o nome desse aqui é tela dividida. Vou clicar em cima, ele vai subir e vai perguntar agora qual dos apps que estavam semi-abertos que eu quero utilizar. Posso aqui navegar entre eles, eu vou no Facebook, clico em cima e já dividiu a tela. Você ainda tem outras opções, que é de você alterar aqui como a tela vai ficar. Então, eu posso clicar aqui, mais para cima, então nesse íconezinho aqui, posso clicar nele, mais para cima. Eu deixei o WhatsApp maior e o Google Chrome menor, mais para baixo. Então, pega aqui, mais para baixo, deixei o Google Chrome maior e o WhatsApp aqui menor. Então, eu deixei dessa forma aqui ou o meio da tela. Se eu virar o celular e estiver com a rotação de tela ativada, mesmo deitado, ele divide também. E para sair, é só eu escolher se eu quero manter o de baixo ou o de cima. Qual que eu quero manter, eu levo para o outro lado. Se eu quero o WhatsApp, arrasto tudo para cima. Se eu quero o Google, arrasto tudo para baixo. Nesse caso, vai ser o WhatsApp. Arrastei para cima, já saí do modo tela dividida nesse modelo aqui, nesse formato aqui do Samsung. E essa aqui, vamos levar para cima, arrastei. Mesma coisa, deixei o Facebook maior e na parte de cima do Google Chrome menor. Vou arrastar para baixo, deixei o Google Chrome maior lá no nosso site e Facebook menor. Quero deixar algum deles aqui como uma tela inteira, sair do modo dividir telas. Eu vou agora arrastar para baixo ou para cima. Arrastei do para baixo, sair desse modo, volta a ficar uma tela somente. Então, com certeza, essa é uma função bastante útil, bastante legal, que você pode usar aí nesse sistema Android 12. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.